Talvez nenhuma região italiana possua tanta riqueza de tesouros naturais e artísticos quanto a Toscana. A capital da região é Firenze, Florença para nós brasileiros. A cidade foi capital da Itália de 1865 a 1870. E para conhecermos a história de sua origem, precisamos recuar no tempo centenas de anos. Por muitos séculos, os etruscos dominaram esta região. E quando os romanos fundaram o município, deram o nome de Florentia. Hoje, Florença é uma cidade esplêndida, que se estende ao longo do rio Arno, rodeada de férteis colinas cobertas de oliveiras e de vinhedos, a sua grande riqueza. Mas é principalmente como centro de cultura que a cidade se reveste de enorme importância. Firenze tem 36 museus e abriga 20% do patrimônio artístico da Itália, atraindo visitantes de todo o mundo. Bastaria uma só praça como esta para transformar Florença na capital das artes. Na Piaça del Duomo, a Catedral, o Campanário e o Batistério, são exemplos da fantástica tradição artística fiorentina. Santa Maria del Fiore é uma das maiores catedrais do mundo cristão, símbolo do poder da cidade nos séculos XIII e XIV. Sua cúpula, desenhada por Brunelleschi, levou 16 anos para ser construída. A Torre do Campanário, projetada por Giotto, é outro impressionante exemplo da arquitetura gótica fiorentina. Famosas também são as Portas do Batistério. Esta, especialmente, é considerada a obra máxima de Ghiberti, definida por Miguel Angelo como as Portas do Paraíso. No interior do Batistério, magnífico trabalho em mosaicos representa cenas do juízo final. Conhecer uma cidade e viver todos os seus momentos. E Florença tem momentos muito especiais. Do requinte máximo de suas boutiques de luxo, ao pitoresco amontoado de produtos que o tradicional mercado da palha oferece. Se você tiver tempo e paciência, com certeza vai fazer ótimas compras aqui. Uma outra atração no mercado é esse javali. Diz a tradição que se você passar a mão nele, você vai ter muita sorte. A Toscana é uma região que respeita o essencial, o senso de equilíbrio e a harmonia das proporções. Nada de mais e nada de menos. Na Toscana se usa pouca massa. O pão é a base de qualquer refeição regional. A brusqueta, pão na brasa servido com molho, é ótimo como entrada. Mas a rainha da gastronomia toscana é a Bisteca La Fiorentina com osso, rigorosamente dos rebanhos do Vale de Quiana. A Bisteca La Fiorentina deve ter pouco mais de 2 centímetros de espessura. A Bisteca La Fiorentina deve ser assada na brasa e com carvão. Vire uma só vez e só então coloque sal. A Bisteca La Fiorentina deve ser servida nem muito passada e nem muito crua. Ao ponto. Um dos cartões postais de Florença é Il Ponte Vecchio, a mais antiga da cidade. Ela cruza o Arno, o seu ponto mais estreito, e é extremamente pitoresca, com suas lojas e joalherias. Cruzando a Ponte Vecchio, chegamos ao Palácio Pit, um edifício do século XV, construído pela família Pit. O Palácio hoje é um museu importantíssimo, com coleções de pintura antiga e moderna. Vale a pena uma visita interna. Atrás do Palácio Pit, se estende o magnífico Jardim de Bóboa. Nas Alamedas, estátuas renascentistas traduzem toda a atmosfera do Quatrocento, como ficou conhecido o século XV na Itália. Florença conheceu o máximo do seu esplendor durante a Idade Média e o Renascimento, e sempre foi um grande centro comercial e cultural. A Piaça de la Senhoria era o centro da vida política e civil de Firenze. É um dos espaços arquitetônicos mais notáveis da cidade. Ela reúne o Palácio Vecchio, construído em princípios do século XIII, sede do governo. A Lódia de la Senhoria, onde se destacam o Perseu e a Medusa, obra máxima de Benevuto Cellino. E a Galeria de Liofite, um dos museus mais importantes do mundo. Firenze possui a vivência do tempo. Cada rua, cada monumento, cada construção contém uma obra de arte. A Igreja de Santa Cruz é uma das mais antigas de Firenze. Em seu interior estão enterrados alguns de seus ilustres cidadãos. Dante Alighieri, Galileu Galilei, e em Firenze encontramos a obra maior deste mestre do Renascimento. Verdadeiros tratados foram escritos sob a perfeição de suas proporções. O David Miguel Angelo tornou-se um símbolo de juventude e forma física perfeita. Floresta recebe a cada ano cerca de 5 milhões de turistas. Mas, infelizmente, muitos não ultrapassam os limites do centro histórico. Eu sou um cabelo. E perdem assim a oportunidade de conhecer lugares incríveis nos arredores dessa cidade. A Toscana não é uma região que se deva visitar simplesmente. É preciso vivê-la aos poucos. Ao sul de Florença, se estende a região dos vinhos Chianti, conhecidos no mundo inteiro como um dos melhores vinhos da Itália. Localizada a 65 quilômetros de Florença, Siena é uma cidadezinha quase mística que mantém até hoje as características de uma cidade medieval. Siena teve seu grande período entre os séculos XIII e XIV. Para sentir sua atmosfera, deixe o carro no estacionamento e caminhe por suas ruas estreitas, conhecendo suas construções medievais. Cada cidade da Itália possui a sua catedral, o Duomo. A Catedral de Siena foi erguida no século XIV. Seu projeto é grandioso. Quando você viaja, nem sempre você tem a sorte de encontrar um bom tempo. É o nosso caso. Nós estamos visitando Siena sem nenhum sol, um tempo muito feio. Mas mesmo assim, esta é uma cidade que vale a pena. Ela é fascinante. O ponto mais importante da cidade é a Piazza del Campo, a antiga sede do governo. Aqui se realiza, duas vezes por ano, uma das festas mais tradicionais da Itália, Il Paglio di Siena. Tão empolgante quanto uma partida de futebol. A festa do Paglio evoca tradições milenares. Trata-se de uma corrida de cavalos entre as 18 contrades, que representam os 18 bairros da cidade. Ao vencedor é ofertado um palio, uma bandeira ricamente bordada a ouro, representando a figura da virgem. A festa do palio, por sua atmosfera e seu colorido vibrante, atrai a Siena turistas de todo o mundo. A Itália está dividida em 20 regiões. Muito diferentes em superfície, atividades, recursos econômicos, modo de vida, dialetos e tradições. Para conhecer o interior da Itália, alugue um carro. Evite as autoestradas e percorra calmamente as estradas secundárias. Você vai ter, com certeza, agradáveis surpresas. Ao sul de Florença, em plena Úmbria, Orvieto, além do famoso vinho branco que produz, é uma singela cidadezinha. A cidade se tornou importante centro religioso quando o Papa Clemente VII aqui se refugiou das tropas de Carlos V. Merece um destaque especial a Catedral de Orvieto, de majestosas proporções e suntuosos efeitos decorativos. Merece um destaque especial a Catedral de Orvieto, de majestas proporções e suntuosos e suntuosos e suntuosos e suntuosos. Não deixe de visitar o Poço de São Patrício, uma das principais atrações da cidade, e provar as delícias gastronômicas da região, sempre acompanhadas do vinho branco de Orvieto. Só então, pense em continuar sua viagem. A famosa torre inclinada da cidade de Pisa está condenada, apesar dos constantes cuidados a que ela tem sido submetida nos últimos anos. Pisa fica a 91 quilômetros de Florença, numa região sísmica, o que agrava a situação de seu mais célebre monumento histórico. A construção da torre de Pisa teve início em 1174, e logo após, o terreno em que ela estava sendo erguida começou a ceder. Sua construção foi interrompida durante 90 anos, até decidirem terminá-la. A torre tem 55 metros de altura, e uma escada interior de 294 degraus leva os visitantes até o alto. Vários técnicos, engenheiros e especialistas italianos têm prevenido as autoridades sobre os riscos que a torre está correndo. E há meses na Itália, existe uma polêmica entre o governo e a prefeitura da cidade, sobre o fechamento da torre. Mas, certo, eu não sou né contra e né a favore. Se fosse um pericolo, praticamente, seria giusto que fosse chiusa, porque antes de fazer morir uma pessoa, seria melhor que chiesa. Se não cê pericolo, é giusto que a gente, para a gente, para o turismo, é bem, é giusto. Com, é contra. Por quê? Porque penso que não crolli. E a favore ou contra a chiusura da torre? Sê, sim. Por quê? Porque é perigolosa, essa droga, porque se casca, vai morrer toda a gente. Deixando de lado a polêmica da torre, Pisa é uma cidade tranquila e agradável. Cortada pelo rio Arno e localizada perto do mar, desenvolveu o grande poder marítimo a partir do século XI. E sua economia atingiu o auge nesta época. Suas esplêndidas construções refletem um passado grandioso. Saindo de Pisa, se você tiver tempo, é claro, não deixe de conhecer Viarejo, lugar típico de veraneio. Ótimo para você conhecer, principalmente nos meses de verão, julho e agosto. Viarejo cresceu como uma cidade balneária a partir do final do século passado. Quando começou a ser frequentada por nomes ilustres. Nesta casa, à beira da romântica torre de lago, Puccini escreveu Madame Butterfly, A Tosca e La Bohème. Vê de Nápoles e Poi Mori. Veja Nápoles e depois você pode até morrer. Esta frase demonstra bem a fama desta cidade, que é considerada, inclusive pelos italianos, como uma das mais belas da Itália. Nápoles tem uma história riquíssima. Fundada por gregos no ano 600 a.C., foi conquistada por romanos 200 anos depois. E guarda até hoje marcas dessa história. Severos castelos testemunham a época em que a cidade foi governada pelos normandos. O imponente Castel Novo, com seu arco triunfal, foi construído em 1282, sob o modelo do Castelo de Angers, na França. Nápoles viveu sua história marcada por influências de diferentes casas reais europeias. O Palácio Real tem sobre a fachada principal as figuras dos oito reis que governaram a cidade. Se você se interessar em conhecer mais profundamente a história de Nápoles, visite o Museu Arqueológico Nacional, com seu importante acervo de antiguidades greco-romanas. Emoldurando uma das baías mais bonitas do mundo, Nápoles cresceu, caprichosamente, disputando espaço entre a colina de Volmero e o mar. E tornou-se um mito. E tornou-se um com seu arco, de novo, 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 de novo. E voltando, voltando feliz, o me encontro mais positivo, mais positivo, que o sol. E me estrae no mundo, saio de novo, 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 de novo. Uma música dulce tocada só para mim. Uma música Ela seita no mundo, sabe mais few anos. Ela seita no mundo, ela seita no mundo, lua, de novo, de novo, de novo, de novo. Uma música Tudo faz espetáculo. Por aqui, passaram grandes personalidades da época, como Donizete, Leão Cavallo e Rossini. Era preciso um templo para reunir tantas celebridades. Assim nasceu São Carlos, um dos teatros mais antigos da Itália. Famoso em todo o mundo pela acústica e esplendor de seu interior. É aqui, no coração da velha Nápoles, que a cidade se revela por completo. Sua arquitetura representa os diferentes períodos da história de Nápoles. E os estilos se sobrepõem. Medieval, o renascentista, barroco. Merece uma visita o claustro da Igreja de Santa Clara, construído no século XVIII. Onde o destaque são os azulejos de faiança. Nápoles ainda aguarda, do período grego século VI a.C., o traçado de algumas de suas ruas. Os napolitanos têm fama de anarquistas. Um milhão e duzentos mil habitantes participam da extraordinária tarantela desta cidade. Nápoles exportou para o resto do mundo o seu maior sucesso culinário, a pizza. Inclusive, acabou internacionalizando esse nome. Qualquer lugar que você tiver, em qualquer idioma, você pode pedir uma pizza. Vincenzo, qual é a origem da pizza? Se perdeu uma nota de tempo, a criação da pizza. Nós a temos importado da Igreja, a pizza. Era uma especialidade grega. Depois, os napolitanos, com o tempo, lhe foram perfeccionadas. Mas era um piato grego, um pão grego. Cada país adaptou a pizza a seu gosto. É autêntica a pizza napolitana? Então, com o evento do pomodoro, os napolitanos, por tantos anos, trabalham só esse impasto. Depois, com o evento do pomodoro, eles começaram a perfezioná-lo. Eles colocaram o pomodoro, eles colocaram o origano, depois, com o alho. E, mais ou menos, começaram a conseguir esse bom com esse piato profumado, com essa piadação, que era, depois, digamos, o prato do pobre, do pobre, que se podia se chamar em uma família com poucos soldos, comprando essa pizza, sem formagem. Depois, se perfeccionaram com o alho. Pouca gente sabe, mas a pizza margarida nasceu em Nápoles, exatamente aqui, nesse local, em 1889, e tem uma história interessante. A pizza margarida foi levada da essa família cento anos atrás a Capodimonte, com o ingresso da mozzarela. Prima não existia a mozzarela, se colocava um formagem na pizza. Pouca cento anos atrás, essa família, Brandi, foram convidadas a Capodimonte para confeccionar as pizzas pela regina margarida. E ne feceram de tanta igualidade, com o peixe, com os punos, com os punos, com o aglio, olio, oligano e pomodoro, aquela própria, antiga, e para fazer uma surpresa à regina, prepararono esta pizza, vedi, aqui, bianco, la mozzarela, rosso e pomodoro, e verde e basilico, essa é a bandiera italiana. E fiacou muito à regina margarida e perguntou ao pizzaiuolo para os jovens, hoje, a preferirão sottile, mas para nós a mais boa resta sempre aquela um pouco alta de pasta, mais soffice, mais boa. Senão, a volta da focaccia da creação, se volta, a boa é sempre aquela soffice, diciamo. Vincenzo, para terminar, qual é o segredo de uma boa pizza? Roberto, o segredo de uma boa pizza é não lievitar muito a pasta, se deve meter o impasto do dia primeiro na pasta para preparar para o dia e deixar ela reposar 12 horas, preparar todas as pagnotas, sabe como se diz, isso não me vem, todas as pequenas preparar em um legno e depois depois deixar ela reposar por 12 horas e vede que depois depois de 12 horas vem uma pizza, guarda, como esta aqui, é uma brioche, troppa bela. Vincenzo, graças. Uma figura de Roberto, estamos sempre aqui. Viva Nápoli! Nápoli tem arredores belíssimos. A ilha de Capri, por exemplo, é uma das maiores atrações turísticas da Itália. Daqui do porto de Nápoli, saem barcos diariamente para lá. A duração da travessia através de modernos aliscafos é de 40 minutos. Percorremos o mesmo caminho que atraiu na antiguidade imperadores como Augusto e Tibério. As belezas de Capri foram redescobertas no século passado por intelectuais europeus sedentos de sol e de cores mediterrâneas. A ilha é pequena, mas esbanja charme. O desembarco é feito em Marina Grande, o mais antigo e importante porto de Capri. Aqui você pode alugar barcos para vários passeios ao longo da ilha, inclusive para ir à Gruta Azul, que infelizmente não podemos visitar porque a maré estava muito alta. A cidade foi construída no alto como proteção contra os piratas e para chegar até lá existe um funicular. Mas há outras opções, ônibus ou táxi, de preferência sem capota. como o nosso, para não perder nenhum detalhe. A estrada é bem estreita e enquanto subimos vamos descobrindo toda a Marina Grande e mais ao longe a Península Sorrentina, um panorama inesquecível. esta piaceta a Humberto Primo é o coração da ilha, o lugar mais quente de Capri. Por aqui, você encontra os melhores restaurantes e as boutiques mais transadas. e as metáticas. o lugar mais quente e o lugar mais quente são as maiores. surpresa. Carmelina de Capre é uma das pintoras naif mais conhecidas da região. Pinta a ilha de uma forma ingênua, muito particular. Você não pode deixar de almoçar em Capre. A comida aqui é maravilhosa. A especialidade no verão, por exemplo, é a insalata caprese. É o tomate, a mussarela e o basilica. Agora o ravioli é considerado o melhor ravioli da Itália. O ravioli de Capre é diverso. Si riallaccia a uma tradição popolare do posto, que era um país pobre. Aveva bisogno de poucos elementos. A farina, a água e o formato, porque Capre era l'isola das Capre e produzia formato. E depois tem uma espécie que nasce aqui espontanea, que se chama Maggiorana. As mulheres do posto, semplicas, tinham um modo de mescolar esses ingredientes. E então é venido fora o ravioli de Capre, que é diverso da outros que existem em Itália, que são feitos de verdura, de zucca e de outras coisas. A justa combinação de esses quatro elementos, tem um gosto e um sabor particulares que, na região Campania em particular, é unico. A gente tem um gosto. A gente tem um gosto. A gente tem um gosto.